Quão grande és tu, Senhor, nas tuas obras? Salmo 66. Jesus gostava de cantar esse salmo, sabia? Bíblia White no comentário de Salmo 66. Muito bem. Olá, amigos. Feliz sábado. Eu sei que a maioria de vocês vai estar assistindo na sexta-noite ou no sábado. Novidades MV, o resumo do que aconteceu nesse mês de dezembro. Aqui no IBC, vamos começar com atividades locais. Estou ficando cada vez mais um agricultor de tempo integral. Muito trabalho. Terminei de domar o bananal, quer dizer, tirando o excesso das bananas. E tirando aquelas bananeiras... Nem sempre é fácil. Essas mudas, uma irmã encomendou que é para ela. Aqui eu deixo as mudas de molho por pelo menos uma hora. Tem que ficar submersas. Especialmente a parte de baixo, onde ficam as raízes. Porque aqui dentro pode ter furos, onde as brocas se escondem. Para elas se afogarem. E eu deixei agora de molho a noite inteira. Olha só como é que fica a água. Isso aqui não é terra. Porque a terra decantou. Mas isso aqui é aquela coloração, esse pigmento que deixa a mão preta. E agora que terminei de domar o bananal. Roçando no bananal para que as braquearas não chupem muitos nutrientes. Assim, tá bom, pai? Chegou a época das mangas. Limpando entre as unhas de gato. Para que ela cresça e não haja mato no meio. Para que cresça em cima de uma terra limpa. E preparando um mural novo para uma nova série. Que devo estar postando no canal do Instituto Bíblico de Capitólio. Nosso canal alternativo. Uma série sobre estatutos e juízos aprofundados. Onde vamos passar um por um. Lendo. Mas no final eu vou falar um programa que nós vamos estar montando agora. Primeiro de janeiro. Para poder estudar a fundo. Se chama Lembrai-vos. Já pode entrar nesse link aqui. E nós vamos estar então. Sem pressa de correria de ano bíblico. Estar estudando. E uma vez por semana, no sábado. Como se fosse uma escola sabatina. Um intercâmbio. O que vocês acharam. Um insight que teve. Um texto que achou. Tá bom? A música de Bach. Que é meu compositor favorito. Jesus, a alegria dos homens. Num instrumento um tanto quanto diferente. E nós estamos na expectativa. Agora, o que vai acontecer a nível nacional. Olha, não sejamos ingênuos. De achar que podemos deter a nova ordem mundial. Ou se concentrar em tentar reparar este mundo fadado à destruição. Em busca de um futuro ideal. Prosperidade. Economia. Não. Esse mundo tem que quebrar. Tanto do ponto de vista bíblico. Como também do ponto de vista da elite. Tem que quebrar para que as pessoas queiram uma nova ordem mundial. Se estiver tudo bem. As pessoas vão recusar uma mudança drástica. Então, ordem a partir do caos. Ordo ap caos. Enquanto os mundanos lá fora estão clamando para que o exército levante o seu braço forte. Sua mão amiga. Nós estamos na câmara de oração pedindo com maior frequência para que Deus manifeste o seu braço glorioso. Isaías 51, verso 9. Desperta, desperta. Veste-se de força ao braço do Senhor. Desperta como nos dias da antiguidade. Como nas gerações antigas. Esse texto aqui eu tenho colocado, memorizado na oração. Orado essas palavras. Porventura não és tu aquele que cortou a raabe. É o monstro marinho. E traspassou ao dragão. Não és tu aquele que abriu o mar e secou as águas. O grande abismo para que passasse o teu povo. Nós não queremos passar o Jordão agora também. Deus tem que abrir o mar. E a Senhora White diz. Vi que devemos despertar, despertar e clamar fervorosamente. Para que o braço do Senhor seja revelado. É fatal dormir agora. Assim começa o livro Spalding and McGann. Eu achava que era Magan. Mas não, é McGann. Quem vai se juntar a mim nesse clamor para que Deus se manifeste? Deus quer que nós despertemos o seu braço. Assim como nas manifestações. O povo clamando. Se isso vai ter resultado ou não, veremos nos próximos dias. Mas eu sei que o mais importante é que clamemos que o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, se manifeste. E o presidente tem mandado mensagens subliminares, né? Uma foto aqui. Paciência. Postou a música Patience lá de uma banda de rock. Ou Go Office. Vão para o escritório no dia da diplomação, né? Vão para o escritório. Ele postou lá. Go Office. O jogo está virando. Agora, será que o presidente celestial tem mandado mensagens de encorajamento? Mensagens veladas, né? Escondidas. O tesouro do bíblico tem que se escavar. São subliminares. Está abaixo da superfície. Nós vamos estar nesse sábado agora, amanhã, estudando Isaías 5. Especialmente a última parte. Eu te convido para você fazer parte dessa live em que vamos estar escavando. Tem preciosidades ali escondidas. Então, subliminares porque só se discernem espiritualmente. E nenhum dos ímpios entenderão. Um clamor do povo, né? Não vai subir a rampa. O ladrão que sequestrou esse mundo não vai subir as mais altas nuvens. Os lados do norte. Mas será lançado no abismo. Amém? Esse sim. Uma nova dispensação. Nesse mundo, esse mundo está apodrecendo como uma roupa que se apodrece. Não parar. Não precipitar e não retroceder. Quer dizer, não parar. A paciência aqui está. A paciência dos santos. Não parar. Não desanimar. Não precipitar. O que significa isso para nós cristãos? Nada de fanatismo. Repelir o fanatismo. Nada de precipitação. E não retroceder. Porque se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Mas o justo viverá pela fé. Não saiam do quartel geral. A câmara de audiência. Do Todo-Poderoso. Até que aconteça a alvorada. E Deus envia seus esquadrões de luz e poder. Assim como o povo está anelante. Uma parte do povo, né? De que o exército pessoal de verde assuma o poder e vire o jogo. Nós estamos de olho em outro poder. Mais alto. A libertação que precisa acontecer agora não é terrenal. Para que o mundo continue comprando e vendendo prosperidade. Não. Mas é uma libertação dos nossos inimigos que são espirituais. Os principais e potestades do ar. A libertação de outra coisa também, ó. O Senhor ouve as suas fervorosas orações rogando graça e poder divinos para quebrar a fascinação da indiferença, descuido e apatia. Então, isto nos consola, né? Até certo ponto. Porque vê que os santos, no final dos tempos, vão estar rogando a Deus que quebre a apatia. Vai vir em resposta a oração. Essa apatia. O que é apatia? É falta de empatia. De sentir as dores do outro. Nós vamos estar clamando. Senhor, quebre o facinho. É como se fosse um encanto, né? Uma mágica que Deus sacuda de nós. E nós também colaboremos. Rogando graça e poder divinos para quebrar a fascinação da indiferença, descuido e apatia. Amém? Vamos começar a colocar essas palavras em nossas orações. No nosso cantinho. Lá no seu jardim, quem sabe? Na sua câmara. Olha, sabe? Essa questão de o rei do norte, né? O poder religioso. Mistura de igreja com Estado. O papado, que é o fascismo, que está chegando à nova ordem mundial. União de igreja com Estado. Na verdade, essa parede de separação que tem que ser reconstruída. Esse deve ser o primeiro muro a ser reerguido. Alusão ao slogan de Trump, né? Build that wall. Construa aquele muro. Construa esse muro. É essa parede. Esse muro de separação entre igreja e Estado. Que tem que ser... Ok, vamos lá. Outro assunto aqui. Alguém me postou aqui um PDF, um livro praticamente. O calendário de Deus e vídeos sobre isso. Seis mil anos. Cento e onze páginas. Eu me lembrei de 1 Timóteo 1, 4. Nem se bem a fábulas ou genealogias intermináveis. Genealogia é errado, intrinsecamente? Não. Tem lá em Mateus 1, em Lucas 3. Tem crônicas, muitas. Mas, intermináveis, fábulas que mais produzem questões do que edificação de Deus. Edificação, de fato. Será que esses cálculos de seis mil anos fazem o caráter ficar mais semelhante a Jesus? É estudar a Bíblia, sim, de uma forma a extrair força para o dia a dia, ânimo. Qualquer um que se lance a proclamar uma mensagem que anuncia a hora, o dia ou o ano do aparecimento de Cristo, tomou um jugo e está proclamando uma mensagem que o Senhor nunca lhe deu. É obra-prima dos enganos de Satanás conservar o espírito humano a pesquisar e conjecturar com relação àquilo que Deus não tornou conhecido. E que não é desígnio o seu que compreendamos. Será que é desígnio de Deus que nós saibamos o ano? É claro que nós precisamos saber a proximidade, os sinais dos tempos. Como sempre, óbvio, o próximo está a volta de Jesus. Mas os tempos, cálculos, estações, não é seu objetivo. O anjo levantou a mão dizendo aqui, não há mais tempo. Quando terminar o tempo da graça, isso se dará repentina. Inesperadamente, numa ocasião em que menos o esperarmos. Eu tenho repetido esse texto aqui várias vezes. Já falei em outras novidades em vez, mas é para inculcar mesmo. Precisamos, como diz a expressão idiomática em alemão, escrever isso atrás de nossas orelhas. Hoje é o dia de cingir os lombos. Os adventistas estão dormindo, achando que quando sair a lei dominical, a porta da graça ainda estará aberta para poder mudar de posição e ir para o campo. Mas a senhora Marte diz, a grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprir as necessidades do Espírito. Então, sim, vai ter uma prova ainda. Nesse momento de lei dominical e tal, vai ser a prova do povo de Deus. Mas não é no dia do vestibular que se prepara para o vestibular. Gente, livros! É assim? Não. A prova só vai revelar se você estudou ou não. Se você tem azeite na vasilha, graça, graça, Espírito Santo, né? Moldando o caráter. Hoje, sabe? Aqui, ó. Infelizmente, as pessoas que deixam, vão empurrando com a barriga, vão ser como essas cinco virgens, né? Essas aqui, ó, chorando. Chorando do lado de fora. Caso a cortina pudesse ser erguida, poderíamos discernir os propósitos de Deus e os juízos que estão prestes a vir sobre o mundo condenado. Se pudéssemos ver nossa própria atitude, temeríamos e tremeríamos por nossa salvação e pela de nossos semelhantes. fervorosas orações e angústia de coração quebrantado seriam elevadas ao céu. Choraríamos entre o pórtico e o altar, confessando a nossa cegueira e rebeldia espirituais. Caso o quê? Caso a cortina pudesse ser erguida. Sabe? Vai ser como acordar de um sonho. Como levantar da cama. Parece que na cama, às vezes, a gente tem fantasias e temores e sustos, né? E vai ser como... Gente, eu vivi a minha vida e agora passou-se a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Que triste será esse momento. Agora ainda há tempo, pois o dia da salvação é hoje. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Uma amiga me informou de que em São Paulo há uma comunidade chamada as Doze Tribos. Eles são cristãos, não são adventistas. Praticam educação domiciliar, não tomaram isso aqui. E as mulheres usam o véu, o lenço. E o que mais? Os homens usam barba, todos. Olha só aqui, as Doze Tribos. Eles têm comunidade em Itapicirica da Serra e no Paraná também tem duas lá, comunidades. Você pode visitar e levar a grande controvérsia também. Olha, eu fiz um pequeno estudo sobre tranças na Bíblia, porque lá em 1 Pedro 3, 3 e 1 Timóteo 2, 9, a palavra grega emploque e plégima. Ambas as palavras só aparecem esta vez na Bíblia inteira, no texto de Receptos. Portanto, infelizmente, não fica claro se se refere a trança de fato, como nós conhecemos hoje, né? Ou se se refere a algum outro estilo elaborado da época. Pela minha pesquisa, Ellen White também silencia sobre o assunto. Ela não fala sobre esse assunto. Portanto, precisamos usar bom senso e sempre aplicando o princípio da modéstia e simplicidade. Nesse caso, em que não há clareza aonde aparece outra vez na Bíblia, não temos, estamos na escuridão, a não ser que você nos envie algum texto que lance luz sobre esse assunto. Ao meu ver, se as tranças não forem aquelas que consomem muito tempo, não tem problema. As mulheres africanas também usam trança às vezes para ficar mais prático e tudo, mas igrejas conservadores, em Angola pelo menos, antigamente era proibido fazer trancinhas, sabe? Aquelas muitas trancinhas. As mulheres mais piedosas, mais antigas, não usavam isso. Presumivelmente, por causa desse texto aqui, esses dois textos. O vosso adorno não seja com ouro e tranças, né? Enfim. Depois disso, dá mais a fundo e, quem sabe, a gente vai chegar a uma conclusão e, talvez, vamos chegar à conclusão de que, realmente, nenhum tipo de trança. Mas, se você tiver algum texto e quiser estudar comigo, tá bom? Pode me mandar. Agora vai começar 2023, o ano do impacto, do grande conflito ou o pequeno conflito, melhor dizendo. Mas, aqui, o pastor ainda continua dizendo de que esse livro vai ser na íntegra. Como é que eles ficam falando que vai ser na íntegra, que vai sair por um preço mais barato, sendo que não é na íntegra. Cortaram a metade. Veja esse meu vídeo aqui, em que eu falo provando, ó. O pessoal sabe o que é isso? Um bico da bananeira, né? Nós redescobrimos como comer, agora de um jeito que não fica amargo. O segredo é ferver três vezes, antes de acrescentar cebola, alho e leite de coco. Ficou uma delícia. Gostamos, agora sim. Alguém postou aqui, ó. Vendo Chester Vegano pra ser de Natal. Quem não entender de Chester, por favor, não atrapalhar meu negócio. Criativo, ó. Chester Vegano. Bom, agora já passou o Natal. Bom, olha só. Falando em Peru e carne, os argentinos estão comendo cada vez menos carne. Olha só o gráfico aqui, ó. O lado bom da crise aqui. Agora a carne bovina está ficando um artigo cada vez menos acessível e uma alimentação mais saudável. Consomem agora, em média, 47,8 quilos de carne por habitante, por ano. É o menor índice em 100 anos. E a Dani acabou de sair do ensaio de violão, Dani. Ô Dani, traz a pasta aqui, por favor, pra eu mostrar pra eles. A pasta... Sabe bíblia melódica? Os versos bíblicos? Nós temos aqui uma coleção de centenas de versos bíblicos, cantados. E nós fizemos uma pasta... Olha, em que nós agora imprimimos essa pasta aqui. É de uma qualidade superior, sabe? Foi mais caro eu pedir pra papelaria e colocar o dobro de plásticos aqui. E eu coloquei em ordem de que está na Bíblia. E agora, nesse mês, nós imprimimos mais. Um amigo nosso pôs na partitura com as cifras, com a imagem da cifra logo aqui. Violão é tudo de bom, viu? Você que tem uma criança, é fácil aprender violão. Com algumas poucas aulas, a tua criança aí de... A partir de oito anos de idade, dez, a ter aulas mais formais, né? Antes não, por causa da mente não estar preparada ainda. Antes deixa ela brincar. Então, violão. É muito prático. Como se fosse uma harpa, né? E é fácil aprender. Então, eu estava falando de umbigo da bananeira, né? Ah, não. Da carne bovina. Agora, outra comida, ó. Uma dúvida que alguém colocou sobre o cacau em pó. Pode ou não usar o cacau 100%? Vocês usam? Sempre nas receitas do programa Vida e Saúde, eles usam bastante. Aí fica um pouco confuso. Olha, é só colocar no Google. T.O. de cafeína no cacau. Cacau 100%. Aqui, ó. 230 miligramas por 100 gramas. Comparando com o café, o café não tem 230, mas 40. Muito menos cafeína. T.O. de cafeína. Então, o cacau tem uma quantidade, quatro vezes, quase seis vezes maior de cafeína que o café. Cacau. Cacau 100%. O ingrediente que traz vários benefícios à saúde, é antioxidante, rico em polifenóis, vários plavonoides que são antioxidantes, é o cacau. Tá. Então, quanto maior a porcentagem de cacau, mais benefícios esse chocolate vai trazer à saúde. Eu quero saber o seguinte, qual é o seu chocolate favorito? Tá. Então, quanto maior a porcentagem de cacau, mais benefícios... virtualmente estão usando café nas receitas Vira e Saúde, né? Outra coisa de saúde, nós recomendamos o leite de magnésia. Ó, o leite de magnésia, ele, como desodorante, passar nas axilas, é muito mais saudável que os desodorantes convencionais. E pintar o cabelo? Você pode perguntar, errado ou é certo? Ellen White diz alguma coisa ou não? Será que... Ela não condenou, então pode. Ela também não condenou maconha, crack, LSD, então pode. Sabe, na época de Ellen G. White, não era popular pintar o cabelo. Não era popular. A mesma coisa, batom, maquiagens, salto alto, não era popular, senão Ellen White teria dito alguma coisa. Ellen White não condenou essas vaidades nominalmente, porque não era um popular em sua época. Assim como o Paulo não condenou a corrida de cavalos, ou Fórmula 1, ou futebol, e agora a pintura de cabelo ainda faz mal para a saúde, porque para a tinta grudar no cabelo, tem que ter certos metais ali pesados. Nós já fizemos um vídeo sobre isso aqui, ó. Vou deixar o link, todos esses links de vídeos, no comentário fixado ou na descrição. É que às vezes a descrição não permite colocar, então tem que ser no comentário fixado, tá? E se para a mulher é vergonhoso aparecer o cabelo branco, aí, ó, mais um motivo para usar o véu. Né? Mas, na verdade, o cabelo branco é uma honra. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, coroa de honra são as cãs, quando elas estão no caminho da justiça. E por isso que quando, né, o estatuto lá em Levítico diz, perante as cãs te levantarás. Quando chega alguém de cabelo branco, se levantar para cumprimentar. Perante as cãs te levantarás. E chamar de Senhor e Senhora, esse é o correto. Eu, às vezes, falho nisso também e quero melhorar, né? Porque na Suíça, o costume é você falar você para qualquer pessoa que você tem relação mais estreita de amizade. Na igreja, todo mundo é você. Mas, aqui no Brasil, é mais costume usar o Senhor e Senhora. Já que não vai contra nenhum princípio bíblico, pelo contrário, vai a favor, né? Respeito para com as pessoas de mais idade. Tá? Mas de quanto mais idade? Um ano só de mais idade? Para mim, o limite é se a pessoa tem cabelo branco. Eu chamo de Senhor ou Senhora. Eu fiz uma enquete aqui dos pernilongos. Quando tem pernilongo, na hora de dormir, o que você faz? Uso mosquiteiro, 25%. Usa mosquiteiro. Uso repelente no corpo, 21% usa repelente elétrico. A gente usa só nas férias, de vez em quando. Mas não faz bem aquele químico, né? Ó, 12%. Eles gostam do meu sangue mais do que dos outros. Sangue doce. Desde que me... Eles gostam mais de meu sangue. E 1% diz que desde que me vacinei, eles gostam menos de meu sangue. Eu posso bem imaginar por quê. Não uso repelente nem protetor. Aguento as picadas numa boa. Uau! 37%, gente. Pra que será que servia o ferrão do pernilongo antes do pecado? Provavelmente pra chupar seiva, né? Néctar. Tecnologia. Olha que medonho. Chegou uma nova tecnologia que nos permite falar, entre aspas, com os nossos parentes mortos. Não é emocionante que possamos falar com os nossos mortos? Sim, por que não? Nova tecnologia chegou, permitindo que você fale com seus entes queridos que já morreram. Agora você pode viver com seus mortos dentro de seus smartphones como assistente de voz. Sabe, na Apple tem o Siri. O aplicativo foi criado pela empresa Hereafter AI, Inteligência Artificial, com sede na Califórnia. Mas aqui nesse link é melhor você desligar o seu assistente de voz, né? Que você fica fazendo perguntas. A Amazon tem a Alexa. Já foi demonstrado e falado em um dos TED Talks, que é mídia corporativa, de que essa Alexa fica escutando tudo, assim, sabe? E alimentando o banco de dados mundial. E eles nos conhecem melhor do que nós mesmos. Então, perigosíssimo. Sempre que possível desliga o Wi-Fi à noite. Nós temos um timer. Chegou nove e meia, desliga o Wi-Fi. Pelo menos à noite. Minimizar, né? Fazer o que nós podemos para tirar isso aí. Agora, falando em espíritos de demônios, ó. Roger Mornô, adventista, que já faleceu, disse, ó, espíritos de demônios vão se declarar habitantes de planetas de galáxias longínquas. Porque ele diz que espíritos, demônios espíritos, vão se declarar habitantes de planetas de galáxias. que vão se declarar habitantes de planetas de galáxias longínquas de galáxias longínquas. E aí, se você fornecer, que realmente, se declarar habitantes de galáxias longínquas. Então, para evitar que ele seja capaz de ter galáxias longínquas. Ele foi no explaino sobre o fato que os espíritos vão se declarar de galáxias longínquas de galáxias longínquas. Que não apenas, não apenas, Invasão alienígena. Levanta-te, resplandece. Pois eis que as trevas coberão a terra. Diz lá em Isaías 60. A escuridão do falso conceito acerca de Deus. É isso. O falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. A vinda do esposo foi a meia-noite, a hora mais tenebrosa. Sabe, nas últimas décadas, as pessoas têm ficado com o conceito cada vez mais apagado do Pai Celestial. Porque a imagem de Deus, do Pai, está ficando apagada no Pai terrenal. Como? A mulher mandando e puxando a carroça do lar. A mulher como sacerdotisa e tendo aquela voz de autoridade. A imagem do Pai está se apagando nas últimas décadas. Feminismo. A escuridão envolvendo a terra. O falso conceito acerca do Pai. Um Pai fraco. Um Pai que é sujeito a circunstâncias, que não tem pulso firme. Portanto, à luz disso, a barba chegou em tempo certo para mostrar que o homem é o leão da tribo. É o macho, alfa, digamos assim. A mulher não ensinar na igreja significa deixe o homem ser o sacerdote do lar. Deixe ele ser o líder. E o véu também é o símbolo da submissão feminina. O véu é o símbolo da submissão feminina. Quando Paulo fala sobre o véu, ele justifica não com a cultura da época, Corinto, mas com a criação. O homem foi feito a imagem de Deus. A mulher foi feita em 1 Coríntios 11. A criação. Então, vamos deixar o homem ser o sacerdote. Restaurar a imagem moral no homem masculino. Vamos converter o coração dos filhos aos pais. Os homens, nesta época, agem como se tivessem liberdade para questionar as palavras do infinito. Para rever suas decisões e estatutos. Endossando, revisando, remodelando e anulando de acordo com a sua vontade. Se não consegue interpretar falsamente, ou alterar a decisão divina, ou torcê-la a fim de agradar as multidões e a si mesmos, quebram-na. Nunca estamos em segurança enquanto guiados por opiniões humanas. Porque muito se usa a expressão, ventos de doutrina, Daniel. Isso aí são ventos de doutrina. Então, eu pergunto para os anabatistas redescobrir o batismo por imersão e fazer questão de que é batismo por imersão e dar a vida por isso. Seria um vento de doutrina? Não? Sim ou não? Não. Por quê? Porque é verdade bíblica. Os puritanos tendo que ir de um país para outro. Holanda, Nova Inglaterra, Estados Unidos. Por quê? Porque eles seguiam a convicção bíblica. Elevar as normas, o pietismo, o guenotes. Qual que é o critério? Então, o que é vento de doutrina e o que não é? Aqui diz, ó. Mas estamos seguros quando guiados por um assim diz o Senhor. Não podemos confiar a salvação de nosso ser a qualquer critério inferior à decisão do juiz infalível. Os que fazem de Deus o seu guia e de sua palavra o seu conselheiro seguem a luz da vida. Os oráculos vivos de Deus guiam seus pés nos caminhos retos. Você pode dizer, Daniel, mas Ellen White, que você prega tanto, ela foi mulher e pregou muitas vezes. O ponto, queridos, é que em primeiro lugar, Deus escolheu o profeta homem, plano A. Plano B, profeta homem, William Foy, Hazen Foss. E a terceira, então, a mulher. Temos que ter isso em mente, isso é uma informação relevante. Em segundo lugar, Ellen White evitava pregar, especialmente quando seu marido estava lá, sábado de manhã, que é o momento mais de instrução para o povo de Deus. Mas em terceiro lugar, e mais importante de tudo, é que ela foi uma profetisa. Ela foi como se fosse a boca de Deus. Em inglês, mouthpiece of God. Então, quando Deus inspira uma profetisa para falar e lhe dá visão e sonho para relatar para as pessoas, a ideia é que você vai ficar calada. São exceções. E você pode dizer, não, mas um profeta nunca recebe alguma coisa que vai contra a palavra de Deus. Sim, recebe, pode ter exceções, sim. Lembra lá que Oséias teve a ordem de se casar com uma prostituta, né? Ou Jeremias, foi Jeremias que teve a ordem de cozinhar fezes de animais, né? Profetas recebem instruções diretas de Deus que, às vezes, vão contra aquilo que ele disse de forma geral para todos. Abraão, vai lá e mata o seu filho, né? Ou, para Saúl, mata a Gague e toda a cidade dos, como é que eram? Amalequitas? Era. Então, tem exceções. Quando Deus dá uma ordem direta. Sim. Portanto, ela é uma profetisa, né? Tem uma exceção. E vai de novo acontecer. Se nós cremos que nossas filhas profetizarão, nesse momento, as mulheres vão, sim, dar a palavra de Deus. Não é ensinar a Bíblia. É profetizar. Veja mais sobre isso nesse vídeo. O que é profetizar? Não é pregar. É falar palavras divinas involuntariamente. Não suas próprias palavras que eu preparei ali, não. Palavras que me saem assim, né? Eu não sei como é que é o sentimento. Se eu penso, se eu refreio palavra, como é que vai ser. Mas, não é ensinar. A mulher não deve ensinar na igreja. Não deve ensinar a igreja, né? Mas, deixar isso para o sacerdote. Para o homem masculino. Olha, no final desse vídeo, eu vou colocar uma sessão inteira sobre isso aqui. E falar mais abertamente. Mas, por enquanto, nessa versão YouTube, que é a versão que eu cortei, isso aqui eu acho que cabe. Dá para falar sobre isso aqui, ó. Alguém postou assim no Twitter, perguntando para o Elon Musk. Quando vamos ver os arquivos sobre Covid, as informações sobre a suspensão de vários médicos e cientistas, quem estava envolvido? Supressão do que acabou se tornando informação verídica. Elon Musk respondeu, está chegando com força. It's coming big time. Ele também postou, ó. Agora, é muito importante, é valioso escutar os vídeos de Walter Veidt interpretando os sinais dos tempos. O cenário, que às vezes parece confuso, né? Esquerda, direita, norte, sul. Pouco depois que Elon Musk visitou o Papa, comprou o Twitter. Deu certo aquele negócio. E agora está com uma narrativa que encanta os da direita, né? Uma narrativa que dá esperança. Vamos investigar as eleições também. Ele parece ser um herói do lado da direita. Também foram despedidas milhares de pessoas dessas big tech, né? E Walter Veidt sugere que foram eliminadas por uma ideologia de esquerda. Eles agora querem mudar o rumo do mundo para o rei do norte vencer. Lembra lá Daniel 11, verso 40, que diz assim, ó. No fim do tempo, o rei do sul lutará com ele e o rei do norte virá como um turbilhão contra ele, com carros e cavaleiros, com muitos navios, e entrará nos países e transbordará e passará adiante. Quem? O rei do norte vem sendo, está atropelando o rei do sul. O rei do norte é Babilônia, historicamente lá. O rei Babilônia estava, geograficamente, à direita, ao leste de Israel, mas só que eles tinham que vir pelo norte porque à direita tinha um deserto. Eles, então, queriam contornar o deserto e vinham pelo norte, Babilônia. E o rei do sul, quem que é? Vinha lá do sul o Egito, os inimigos literais da época lá. Mas, hoje em dia, quem que é o rei do sul, Ellen White fala que quem estava com a tocha do rei do sul na época de 1798, França, o país ateu, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então, o rei do norte, Babilônia espiritual, Roma, com as suas filhas, e o rei do sul, o Egito espiritual, quem que está com a tocha do ateísmo, do Egito hoje em dia. Isso aí tem que ser atropelado para que Babilônia ganhe, para que Babilônia seja o vencedor e celebrado por todos os cristãos conservadores. Se vai ser agora ou não, a gente vai ver nos próximos dias, né? Se o rei do sul, a esquerda, vai de novo tomar posse para o pêndulo, o pêndulo está girando, está balançando cada vez mais rápido, né? Um espaço de tempo, pá, 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 e aí é tipo um funil. Esquerda e direita, esquerda e direita, até chegar no ponto em que vai ser ideal. Portanto, querido, não se envolva, distância, o melhor caminho mais seguro, como diz a profetisa, é a distância de toda a questão política. Por mais que dê vontade de apoiar o lado cristão, conservador, os valores, eu vejo esses excessos da esquerda como que provocações, eles fazem como que para instigar a gente, os cristãos. Ah, não, agora foi longe demais, eu vou defender a direita, a família, Deus acima de todos, né? Uma roupagem como cordeiro, mas fala como o quê? Futuro, depois do cordeiro vem o dragão. Intolerância. Tá, com qualquer pessoa, né? Os petistas, no momento, estão na intolerância dos da direita, do rei do norte, mas logo vai ser outras pessoas que não se conformam. Boicote, que não possa comprar e vender. A direita está aliada com o papado. Após Elon Musk ter comprado o Twitter, agora conta de Peter McCullough, aquele médico americano que palestrou na IASJ, que amou o grande conflito, veja a novidades passada, e de Robert Malone, aquele inventor da tecnologia mRNA, foram restauradas. Algumas contas de esquerdistas, repórteres de jornais foram bloqueadas, mas depois voltaram atrás. Está numa direção que parece que o rei do norte está ensaiando, né? Como seria já, ou já está de fato, voltando para atropelar o rei do sul. E agora, dia 1º de janeiro, né? Nós vamos recomeçar o programa Imersão na Palavra, que já fizemos por um ano. Eu postando lá todo dia, eu só esqueci, acho que três vezes nesse ano, de postar qual que é a leitura do dia seguinte. E vamos continuar, tá bom? Vamos continuar com a Imersão na Palavra. Você que quer ler toda a série Conflito de Ellen G. White. Pateaxos, profetas, profetas e reis, desejado, parávamos de Jesus, atos apóstolos e grande conflito, grande controvérsia, em um ano. E mais, toda a Bíblia de brinde, de bônus, de quebra, siga a gente aqui nesse programa Imersão na Palavra. Todo dia, pela graça de Deus, vai estar sendo postado, que é para ler, e vai ter um quiz, que é como se fosse uma enquete, mas só tem uma alternativa verdadeira, correta, e você vai errar ou acertar. Uma provinha para ver se você leu ou não. Nesse link aqui, ó, Telegram, Imersão na Palavra. Pode entrar aqui e, você que já terminou Imersão na Palavra nesse ano, parabéns. Eu sei que é puxado, né? Às vezes, muitas vezes uma hora por dia, muitas vezes duas horas por dia. E quem tem a Bíblia White ou Legado e quer ler os comentários também, chega até a três horas por dia. É uma imersão na Palavra. E vamos também estar começando um segundo programa, menor, mais aprofundado, avançado, que se chama Lembrai-vos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, com estatutos e juízos. E aí vem o terceiro Elias. Eis que eu vos enviarei, o profeta Elias. Estatutos e juízos. Vamos estar estudando, começando com êxodo 21, depois do decálogo, êxodo 21. Juízos, juízos, juízos. E vamos estar, uma vez por semana, pra graça de Deus, discutindo, num chat de voz ou vídeo, sempre à luz da justiça pela fé. De que Deus vai operar em nós. Isso aí. Nós não vamos fazer as obras por nossas próprias contas, como os fariseus, e fazer tudo certinho. É como, os fariseus, é como um barco a remo, com as nossas próprias obras. Mas agora é Hebreus 4, entrar no descanso de Deus. É estender as velas e deixar o vento nos, né? Deus executar em nós o querer e o efetuar. A vontade de obedecer e o obedecer, né? Mas nós temos que colaborar com Deus. Quer dizer, estender a vela, né? Estender a vela, ver se ela está bem, todo dia, ver a direção, colaborar. Mas a força motriz é que vem de Deus. A luz da justiça pela fé, portanto, nós queremos ver e ler esses preceitos sagrados. E obedecer a toda palavra que saiu da boca de Deus. E que é válida pra nós hoje. Obviamente que as questões tipológicas, sombras que já se cumpriram em Jesus, sacrifícios, atos 15, não. Mas tudo que o Senhor falou, se subentende que é tudo que se aplica a nós, né? Tudo que não são sombras e tipos, né? Ritos. Veja lá o capítulo Judeus e Gentios, do livro Atos e Apóstolos. Nós vamos praticar pela graça de Deus. Com a força dele, não prometemos isso com presunção, como o povo de Israel. Pode deixar que a gente vai fazer tudo. Não, não com esse espírito. Mas tem misericórdia de mim, Senhor, um pecador. Eu quero, Senhor, andar. Me ajude na minha falta de fé. E assim por diante. Se me amar, guardareis os meus mandamentos. E este é o amor, que guardemos os seus mandamentos. E não são pesados. Justiça pela fé. Você teve recentemente um caiu a ficha? Se sente uma nova criatura? E se sim, como foi? 17% lendo o livro Caminho a Cristo ou outro livro de Ellen White. 7% lendo o livro Anunciando o Alto Clamor ou outro livro não citado aqui. 7% lendo Jones e Wagner. 10% lendo Romanos ou outra parte da Bíblia. 18% lendo algum vídeo ou explicação de alguém. E 41% sei o que é justificação pela fé, mas confesso que preciso de uma renovação. 41% ainda não captaram essa mensagem. Na verdade, é fácil de captar, mas é muito fácil também de perder. De se distrair como Marta. E começar a... E aí quando vemos... Ah, é verdade. Vamos nos assentar aos pés de Cristo. Para vocês do YouTube, então, eu vou finalizar com esse relatório financeiro desse mês. Cada um de vocês contribuiu aí com dízimos para ofertas, para missão diretamente. E nós estamos administrando, dízimos, já há alguns anos e colocamos aqui a transparência de como nós usamos. Prestando contas. A maior parte aqui foi para anúncios YouTube, para podermos pescar quem tem interesse espiritual. E para aí sim, nós enviarmos 7.600 reais de frete para cada um dos 529 livros de grande controvérsia que mandamos nesse mês. Para os que demonstraram interesse. Para não adventistas. Nós perguntamos se ele é ou não é. Remuneração de obreiros que ficam perguntando se leu, se gostou, fazer um trabalho póstumo aí. E alguns gastos também para a internet fixa. Antena, temos um novo provedor mais rápido, 5 megas de down e 5 de up. Isso é o mais importante para a gente poder fazer lives de melhor qualidade e mais barato. Mas para isso, uma antena nova aqui. Vamos tentar vender a velha. Edição de vídeos. Partituração desses versos cantados. Novos, 24 músicas. SSL para ter um HTTPS no site do MV. Se não diz que não é seguro. Entrada para update no app da Bíblia White. Vamos fazer umas correções lá. Bandeiras, sedex, internet, tarifas. Tá bom? Então, isso aconteceu nesse mês. Estamos finalizando o ano. Mais um ano. Que bom que Deus deu mais esse ano de paz. Parece que nesse um ano tivemos relativa a paz. Parece que a agenda estacionou. Humanamente vendo, talvez é porque eles estão trabalhando ali na nova moeda digital. Não está pronto ainda a tecnologia por trás para instituir a nova ordem mundial. Crédito social. Mas nós sabemos que aquele que está sentado sobre o trono deu mais um ano para a planta, para ver se dá frutos. Deus é muito misericordioso. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Feliz sábado! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esperança! Luiz sábado Esperança... Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. 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 Amém.